Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como limpar a cabeça de impressão de uma impressora térmica. Primeiramente, você abre ela e a cabeça de impressão fica aqui debaixo de onde passa o Ribbon. Então você tem que tirar o Ribbon, ela fica aqui, tá vendo? Depois que tirou o Ribbon, você usa um lenço umedecido com álcool isopropílico, inclusive clientes da Ilabel recebem esse lenço, tá? Então você pega ele e passa na cabeça de impressão, assim. Bem suave, tá? Não force muito. E pronto, a cabeça de impressão tá limpa. Você pode colocar o Ribbon no lugar de volta. Atenciona ele, fecha e pronto. Quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado. Atenciona ele, fecha e pronto.